Anéis de lula empanados com panko Em um recipiente, adicione os anéis de lula, o suco de limão, a pimenta do reino, o rondache, o alho e mexa com as mãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Para garantir um empanado perfeito e crocante, siga a ordem. Trigo, ovo e panko. Frite em uma panela com óleo bem quente. Até dourar dos dois lados. Retire do fogo. Escorra em papel toalha. E sirva-se! Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais!